Estas são as bombas padrão LS. Cada cabeça da bomba é desenhada para um tamanho de tubulação, garantindo inclusão e desempenho ideais. Hoje mostrarei a maneira correta de carregar a bomba padrão LS, mas antes vamos rever os dois tipos de bomba padrão LS. Esta cabeça de bomba, por exemplo, usa tubulação com paredes finas. Ela tem roletes para se estender um pouco além da placa do rotor. Esta cabeça de bomba, no entanto, usa tubulação com paredes grossas. Ela tem roletes que estão localizados dentro da placa do rotor. Observe as arruelas de encosto em cada lado do rotor. Verifique-as antes de carregar a tubulação e assegure que as duas arruelas de encosto estejam no rotor. Esta é a nossa chave de tubulação. Nós a usaremos durante o processo de carregamento da bomba. O uso da chave estira a tubulação apropriadamente, além de centralizar-la nos roletes e dentro da bomba, prolongando sua vida útil também. Vamos carregar agora a cabeça da bomba. Primeiro você deve selecionar um comprimento desejado de tubulação que você colocará dentro da bomba. Insira os conectores e os grampos de tubulação para manter os conectores no lugar. Este é um material de silicone. Observe como a tubulação tem uma curva natural e você irá carregar essa curva natural com o rotor. Nós iremos remover uma das tampas do motor e girá-la com as portas da tubulação na direção da palma da minha mão. Vou pegar a tubulação com a curva natural, colocá-la na porta e apoiá-la nos dois primeiros roletes. A seguir, vou pegar essa chave de tubulação e vou inseri-la entre a tubulação e a placa do rotor. Desse jeito. Observe como a chave pressiona a tubulação para dentro do canal. Agora, vou começar a girar a chave até o outro lado, segurando a tubulação no lugar com o meu polegar. Eu uso a chave. Ela irá pressionar a tubulação de maneira uniforme dentro da bomba. Eu movo o meu polegar ligeiramente e vou remover a chave. Agora, vou substituir o outro lado da tampa do motor, assim, e alinhá-la para cima. Agora, vou apertar as duas metades juntas, sempre cuidando para não perder a tubulação entre as metades. Observe como a tubulação está agora no centro da cabeça da bomba. Vamos tentar agora carregar a mesma bomba com o Taigong Lab. A tubulação Taigong é de um material um pouco mais rígido do que o silicone. Vou mostrar para vocês um truque que eu uso que ajuda a carregar esse tipo de material. Vamos repetir o mesmo procedimento de carregamento. Se você achar um pouco difícil virar a chave ou fechar a bomba, tente usar uma gota de água e deixe-a correr no canto da tubulação. Isso ajudará a chave a deslizar mais fácil pela tubulação. A bomba está assim, tubulação na porta, chave entre a placa do rotor e a tubulação. Desse modo. Da indentação. Vou pegar agora um pouco de água nas pontas dos dedos. Vejam. Um pouquinho apenas. Agora vou virar isso. Vejam como isso vira fácil. Vá para o outro lado e remova a chave. Agora ponha essa cabeça de bomba parcialmente de volta. Vou adicionar apenas uma gota de água. Isso não irá danificar a tubulação ou a cabeça da bomba. Ela só deixa a tubulação menos viscosa. Vou colocar isso de volta, juntos, alinhá-lo e apertá-los um pouco. Algumas vezes é um pouco difícil montar a bomba. Pegue a chave novamente. Coloque-a no lugar. E gire-a uma ou duas rotações. Isso irá estirar a tubulação um pouco e relaxá-la para que eu possa fechar a bomba mais facilmente. Pronto! Certifique-se de não prender a tubulação e vê se ela está centrada. Se ela não estiver totalmente centrada, não se preocupe. Quando você montá-la na bomba e rodá-la, ela irá se centralizar automaticamente dentro da bomba, porque você usou a chave e estirou a tubulação adequadamente. Mais um truque que quero compartilhar com vocês. Uma maneira fácil de abrir a bomba quando você estiver pronto para trocar a tubulação. Usando novamente a chave de tubulação, insira-a no lugar, gire-a duas vezes e isso fará com que a cabeça da bomba seja ligeiramente empurrada. Assim será mais fácil tirar a tubulação, como vocês podem ver. Isso conclui nossa demonstração e obrigado por utilizarem cabeças de bombas padrão MasterFlex. Obrigado.